Hey! Bom dia! Bom dia! Um minuto. Um monte de ração a granel e tudo sem data de validade. Tudo sem data de validade. Que beleza, hein? Tudo sem data de validade. Olha aqui! Comandante Rádio na monstros. E tem um corte de validade mundial. Isso sem problemas. E o que ele fizeram? Tem um corte de validade. Um LIKE. Um grande interesse mundial. Teste de um grande interesse mundial. E os restos da sua história. Um grande interesse mundial. Mobilidade hidratagem. Um grande interesse mundial. E esses dois aumentos. A CIDADE NO BRASIL